E aí pessoal, salve de boa? Puta mano, achei que eu ia tá saindo com a porra do Nextel aqui, véi Se eu falar pra vocês o que aconteceu, vocês não vão acreditar Não, não é dinheiro, o problema não é dinheiro, não O problema é que não tinha um aparelho em estoque Simples assim Então, acho que vamos ficar mais uns dias sem aparelho Ou eu vou ter que ir em outra loja Nextel Né? Pra ver se consegue o aparelho Mano, minha moto tá suja Deixa eu ver Ai caralho, o banco tá quente, véi Puta que pariu Pensou no banco quente, mano Caralho, mano Deixa eu ver Tá bom, peraí, vai aparecendo chiclete, vai cuidar um pouquinho que eu vou mascar Ah, então vamos voltar lá pra empresa Falar pro meu mano lá que não tem o aparelho Nextel em estoque E... Ah, quem sabe a gente não vai em outra loja Nextel, né? Pra ver se consegue... Nossa, mano, o banco tá quente Pra ver se consegue pegar o aparelho aí ainda Nossa, tio Pensa num bagulho quente Agora eu sei embora Nossa, mas tá muito quente essa porra aqui, mano Vou passar aqui, tio É nóis Caralho, tem um monte de faixa de pedestres Os pedestres deixam pra atravessar bem onde não tem que atravessar, né? Ó, dá uma liga Aí a gente tem que diminuir Porque o pedestre... Por que será? Porque, de certo, o pedestre não tá atravessando na faixa Onde é o lugar que ele tem que atravessar Aí A gente sem querer atropela um E a culpa é nossa Tá ligado? Sem querer Foda, hein, tio Hum Esses caras só atrapalham Nossa, velho Pensando num bagulho quente Minha perna tá atorrando Meu capacete tá explodindo Desligar a motoca aqui Porque o bagulho tá tenso Caralho, uns dois litros de coca agora, hein Ia cair bem Muito bem Nossa, mano Que forno Ai Que calor, caralho Imagina eu pôndo um macacão nesse calor, tio Cê é louco, mano Nossa, o bagulho deve derreter, mano Eu deito do macacão Calor 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 Muito calor Muita poluição Muita poluição Ponto de equilíbrio, hein Ai Quatro minutinhos Ai, vamos dar mais rolê aí, né, mano Olha, mano Ai, como eu queria que a moto tivesse uma vitrine aqui, assim, tá ligado Ai ia ter mó Um ar-condicionado gostoso Uma vitrine, mano Puta, que brisa, mano Ei, tio Tio da perua fazendo caquinha, né Eita porra Ah, aqui é uma via sótio Ah, não fode, hein Mais com esse calor Ah, que o mano, o bagulho tá perando um fogo Peguei meus documentos Peguei Ah Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, pessoal, seguinte, papo sério agora. Eu tô andando sem jaqueta de proteção, pá, mas... Porque o bagulho tá quente, mas não é o certo, velho, andar sem jaqueta de proteção. Mesmo num sol desse, mano, tem que andar com jaqueta de proteção, velho. Imagina você caindo num asfalto quente desse. Ha! Mano, não podemos pensar assim, né? Lógico. Mas imagina só... Levando um rolinha básico. Radar! Quarenta. Ai, caralho, a luva tá escorregando, Du. Dá a embreagem. Tchau, essa é a paz eada. Obrigado, obrigado e até o próximo vídeo!